Olá a todos. Como prometido, eu vou voltar periodicamente para poder apresentar as ferramentas. Sempre que eu ver uma modificação, alguma dica, alguma coisa que eu queira apresentar, eu vou voltar com um vídeo falando do Academic AI. Como sempre, eu gosto de estressar que o Academic AI não é uma ferramenta inovadora no sentido de que estou apresentando algo que você não consegue achar em lugar nenhum. A proposta do Academic AI é ser uma ferramenta de integração, ou seja, são ferramentas que você acha em outro local, mas com o Academic AI você consegue integrá-las para gerar um artigo científico no final. Seria uma integração com o side-gen. Ou seja, se você tiver uma outra ferramenta que você preferir, você pode tentar usar em conjunto. Eu vou até mostrar para vocês aqui como que vocês fazem isso, né? Eu tenho feito isso periodicamente. Eu tenho usado a ferramenta Academic AI periodicamente porque assim eu vou testando ela. Se você testar e você encontrar algum problema, sinta-se à vontade em me falar aqui no chat que nós podemos fazer uma videochamada e trocar algumas ideias. Por exemplo, você pode achar, por exemplo, ah, isso seria legal se fizesse assim, seria legal se fizesse isso. Eu estou atualizando muitas vezes baseado na minha própria experiência que eu tenho usado. Aqui eu vou mostrar para vocês como criar um parágrafo. No meu caso, eu estou escrevendo um livro, na verdade é uma reedição. Como é um livro eletrônico, eu posso constantemente atualizar o livro. Tinha um artigo científico e eu queria colocar um parágrafo no livro. Só que eu não queria ler todo o artigo científico. Eu não queria passar todo o tempo lendo o artigo científico. O artigo científico, ele é esse aqui, é sobre oração. Eu tenho um livro que eu falo sobre religião, bolsonarismo e outras coisas e a parte científica. Então eu queria colocar um parágrafo sobre esse artigo que eu vi, que eu fiquei sabendo, mas eu não queria ler o artigo inteiro. Eu não queria gastar dias lendo o artigo. São nove páginas, mas dá uma preguiça ler o artigo. Então o que eu fiz? Eu gerei um parágrafo sem ler o artigo e citei o artigo. Aí eu vou mostrar para vocês como vocês fazem isso. No futuro eu estou trabalhando para que vocês possam também ter algumas ferramentas adicionais que seriam interessantes para fazer esse tipo de abordagem. Como por exemplo no futuro eu vou mostrar para vocês como vocês fazem o mesmo truque, só que vocês conseguem gerar o artigo de blog. Tem como fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês como vocês fazem usando o side-in. Vocês podem usar o mesmo truque que eu vou usar aqui. Você usa o cafezinho para conversar com o artigo. Só que nesse caso você vai ter que salvar. No futuro eu vou mostrar para vocês como vocês fazem. Eu estou fazendo alguns ajustes em uma outra ferramenta que eu mostrei para vocês anteriormente como salvar somente a anotação. Mas eu estou também ajustando essa ferramenta e estou criando uma outra ferramenta que vocês vão salvar somente salvar somente as anotações externas. O que vai incluir também imagens. Então no momento vocês conseguem salvar só com o cheat-chat. No futuro vocês vão poder salvar também com o cafezinho e vão poder salvar só a anotação. Ou seja, se você estiver usando uma ferramenta externa, que é o que eu vou mostrar para vocês como vocês fazem, vocês conseguem salvar sem ter nenhuma dificuldade. Então, momento. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês como que fazem. O primeiro passo, vocês precisam acessar esse link aqui. Eu vou sempre tentar deixar para vocês de alguma forma. Talvez como o QR Code ou talvez como o link no vídeo. Sempre depois de ver como que eu faço. Aqui tem um curso, nosso curso oficial. Vocês podem seguir o curso. O curso está na Udemy. A Udemy é uma plataforma de cursos, né? Aperta aqui. A Udemy é uma plataforma de cursos, né? E vocês podem fazer o curso, me enviar feedback e o que vocês acharem melhor. Tem um curso gratuito também. Aqui também se você enviar o curso completo, esse curso é de graça. Só que esse curso está com um problema no auge, né? Mas dá também. Vocês podem seguir também. Tem dois cursos, na verdade. Tem esse aqui para escrever artigo. São dois cursos, na verdade. Esses cursos são de graça, nesse caso. Tem o nosso e-book, né? Que eu acabei de criar uma nova... Acabei de publicar uma nova versão. E essa versão eu atualizei completamente. Eu atualizei, porque quando ele foi escrito, foi no início do chat tibetê. Quando o chat tibetê estava iniciando. Então, eu atualizei ele, coloquei novas informações. E coloquei também mais a minha experiência usando o Academic AI. Que eu tenho usado também. Então, lembrando que quando você usa a primeira vez, vocês vão receber um real de graça. Uma vez que vocês gastarem esse um real, que é bastante coisa. Por um tipo que pareça. Vocês podem recarregar, mandando uma mensagem aqui no chat. Com o Pix, né? Vocês fazem o Pix e eu faço e recarrego. Lembrando que vocês podem deixar uma revisão para mim no... Eu fico muito feliz de deixar uma revisão no Product Hunt. Tem o perfil nosso no Product Hunt aqui. Onde vocês conseguem achar mais informações de todos os produtos que foram lançados, né? Até o momento. E todos os produtos que vão ser lançados no futuro. Na parte de baixo, você tem um conjunto de ferramentas. Mais especificamente, nós vamos usar essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta criada para ajudar no... Eu vou ter que colocar um título para melhorar. Mas essa segunda ferramenta aqui. Essa ferramenta que tem sido usada com mais frequência, ela estava com algum problema, né? Então, se você tentou usar ela no passado, ela não estava funcionando. Mas eu consertei ela hoje, né? Porque como eu vou mudando as ferramentas, aí quando está tudo integrado, a integração é desse curso. Porque se você muda um ponto, acaba atrapalhando o outro. Então, aqui tem uma postagem de blog. Onde vocês têm um conjunto de exemplos. Ah, perdão. Desculpa. Essa aqui não é essa. A gente não vai usar essa ferramenta aqui, né? Porque eu acabei de atualizar ela. Então, está na minha cabeça ainda. Mas a gente vai usar, na verdade, essa aqui é para gerar resumos, né? Eu atualizei ela hoje, porque já estavam alguns bugs, né? Mas vamos usar esse aqui, o cafezinho. Lembrando que o cafezinho também tem um link para tutorial, né? Todos elas têm um link para tutorial. Você vai em Read More. Vai te enviar para o tutorial explicando como é que você usa, com exemplos. Mas aqui a gente vai usar a ferramenta em si, né? A gente vai usar a ferramenta. Quando você abre a primeira vez, ele vai carregar para vocês esse aplicativo aqui, ó. Vocês vão em Escolher. O meu arquivo está em Download. Está aqui, ó. Pronto. E vai fazer Enviar arquivo. O que que vai acontecer? Ele vai ser enviado para o servidor. Ele vai... A internet oficial vai ler para você o artigo e vai gerar um primeiro resumo. Eu estou trabalhando para melhorar esses resumos, né? Eu ainda não coloquei as opções, mas no futuro vou colocar a opção de vocês poderem, por exemplo, colocar essas opções em português. Eleva um tempo, né? Fica de boa aqui. Vai demorar um tempo porque ele vai lá. Aí depende do tamanho do artigo. Ele lê o artigo para você. É difícil. Mas ele não passa geralmente de um minuto, né? Eu vou no futuro colocar para vocês alguma coisa aqui. de forma que vocês possam ter uma ideia do tempo, né? Eu estou melhorando a ferramenta. Estou fazendo alguns ajustes. Então sempre acontece um problema aqui e acolá. Mas é... Vamos ver aqui se deu alguma coisa errada. Mas eu estou melhorando a ferramenta. Para vocês... Aí deu um problema aqui, mas não sei o que. Vamos esperar para ver se ele vai. Se não for, é só mandar de novo, né? Eu estou trabalhando para que ele... Mandar de novo. É só ser... Giro, né? Eu já usei ele hoje. São tantas ferramentas que estão por trás aqui. A gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas estou trabalhando para vocês terem mais informação. Por enquanto, eu como desenvolvedor, eu vou em Ctrl, né? Eu vou em F12, que é só abrir a parte de trás do... Que é a parte do... É... Que é a parte do... 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 Profit Command, né? Aí você consegue ver se deu algum erro, né? E... Pronto. Agora foi. Que às vezes acontecem uns erros, que é o modelo de linguagem, né? Pronto. O que que ele fez? Ele fez um primeiro resumo, né? O título, a introdução, o método... Ele resumiu para você. É... No momento, vocês podem salvar isso aqui, né? Tá vendo aqui? O... Deve ter a perda que é... Eu vou colocar aqui a opção de colocar em português. Ele coloca para você uma introdução, é... Inter... Inter... Intercessory prayer, que seria aquelas orações que é muito comum no cristianismo, né? O meu livro tem a ver com religião. Só que aqui eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou pedir para ele fazer um... Tá vendo aqui? Você pode fazer aqui, ó. É... Crer... Crer um resumo. Vamos ver se tem que conversar primeiro, né? É... Para começar. Mas eu vou trabalhar... Esse aqui já é um aspecto de resumo, só que resumo por sessões. Mas no futuro, quando vocês começarem a conversar, vocês podem criar resumo aqui, mas tem que ter a conversa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte pergunta. O parágrafo tinha a ver com isso, se as orações funcionam. Então, será se orar funciona? Ou seja, o artigo é... Você tem que colocar aqui em carregar mensagem. Espera um pouco, espera um pouquinho. Estou tentando melhorar aos poucos. E carrega, aperta em carregar. Não foi ainda, carrega de novo. Pronto, foi. Agora apareceu criar resumo. Aí colocou aqui. A questão sobre eficácia do oração, principalmente no contexto clínico, é complexa e gera debates. Só que não estou interessado em ler essas mensagens aqui. Estou tentando melhorar a interface. Isso vai ser o seguinte. Gerar resumo. Só que se você colocar em criar resumo, ele vai criar um resumo em inglês. Estou trabalhando para melhorar. Vou colocar criar resumo da conversa em português. Porque no momento, se você for criar resumo, ele vai criar em inglês. Mas eu estou trabalhando para vocês. Criar resumo. Estou trabalhando para vocês. Foi enviado. Enviar. Carrega a mensagem. Será assim. Ok. Vou ver aqui. Enviar. Mas foi o seguinte. Ele não fez uma coisa muito legal aqui. mas é beleza, aí é porque essas ferramentas estão todas assim estão sendo colocadas ainda eu coloquei duas vezes, tá vendo? aí o que eu vou fazer? agora eu vou fazer vocês do pôr do gato vocês podem, se vocês quiserem pedir essa ferramenta para fazer esse resumo em um parágrafo, você pode dizer é fácil, vamos fazer para a gente ver aqui como é que fica, é porque aqui vocês acabam gastando, o dinheiro está aqui o que vocês gastaram aqui está o que vocês gastaram você gastou 14 centavos até agora, e aqui o que você tem mas aqui, tudo que você fizer, vai gastar então você pode fazer o seguinte escreva um parágrafo com essa e quanto mais escreva um parágrafo com essa esse parágrafo vai para meu livro pronto, eu vou enviar mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como vocês podem fazer usando outra ferramenta que aí vocês podem economizar os créditos se vocês, por exemplo não quiserem gastar o dinheiro que está aqui pronto acho que ele já carregou está vendo? pronto aqui esse aqui que é o resumo está vendo? esse aqui que você está vendo aqui nessa conversa pronto, está vendo aqui aqui que eu fiz eu peguei isso aqui que é o resumo resumo e copiei pronto isso aqui já seria o meu parágrafo do meu capítulo do meu livro coloquei pronto esse resumo toda a conversa é o parágrafo nessa conversa aí vocês podem talvez fazer uma modificação aqui nessa pesquisa aí você coloca a citação com a pesquisa discutiu tudo sobre o efeito de oração relacionada em pacientes revelou que a oração não teve impacto significativo ou seja pronto, é isso que eu queria no meu estudo na verdade eu já sabia que seria isso que seria esse esse sistema eu já sabia de outro estudo eu queria só achar um artigo mas eu não queria ler o artigo só que assim se porventura como eu falei vocês podem integrar com outras ferramentas se vocês quiserem por exemplo economizar os créditos você pode fazer o seguinte esse aqui é o resumo da conversa da forma como que estava só que aí foi assim, foi passivo também eu poderia ter pedido o resumo já em um parágrafo eu pedi o resumo duas vezes isso aqui é dar volta em ciclo mas eu vou mostrar para vocês como fazer com outra ferramenta mas é porque eu dei volta em ciclo eu podia ter pedido o resumo primeiro já como um parágrafo não precisava a gente passar por duas ferramentas a primeira vez que eu fiz eu passei por duas ferramentas eu passei por duas ferramentas que eu queria mostrar para vocês na verdade vocês podem pegar esse aqui e passar pelo chat de graça esse aqui o chat de graça esse você não paga é o de graça da OpenAI como eu falei a proposta do Academic AI não é ser uma ferramenta inovadora porque eu estou usando ferramentas já públicas é somente ser uma ferramenta com integração cria nesse caso você está economizando cria um parágrafo para meu para meu meu aqui você está usando uma ferramenta de graça ele criou toda essa questão da ederação ele colocou várias informações colocar assim coloque ele criou toda essa você pode se você quiser você pode por exemplo se vocês quiserem por exemplo pegar todos esses top colocou aqui colocar mas eu queria somente um parágrafo pronto aí você você usou duas ferramentas você criou o parágrafo aqui você criou o parágrafo aqui aí você faria a mesma coisa pronto aqui é a mesma coisa eu paguei pronto é o mesmo troco foi apresentado um resumo de um estudo sobre o efeito terapêutico é a mesma coisa a diferença é que eu voltei volta em 5 eu podia ter pedido de primeira o parágrafo mas aí o que acontece a nossa ferramenta ela lê pdf eu até acho que essa aqui lê pdf também quer ver vamos ver se ela vai ler o pdf carregado do computador essas ferramentas vão mudar o tempo inteiro como eu falei no futuro lembrando a minha ferramenta tem o objetivo elas não tem objetivo de ok tá vendo ela fez um parágrafo um resumo pronto e o que eu vou fazer também eu coloquei você em forma de citação aqui porque por trás dessas ferramentas é a mesma ferramenta é a mesma ferramenta então eu não estou querendo oferecer para vocês uma ferramenta que vocês não vão achar em lugar nenhum lembrando que no caso o chat bt esse livro aqui você não tem o gpt4 tá vendo você tem mas tem que pagar no gpt plus deixa eu dar um tempo para você usar lembrando que é um objetivo eu estou ensinando para vocês como que eu usar uma outra ferramenta que eu estou ajustando ainda sabe eu estou criando uma ferramenta para você poder copiar esses cortes aqui e não precisar atualmente precisar gerar esses cortes dentro do academic ai mas eu estou trabalhando para vocês não precisarem de fazer isso vocês podem fazer esse truque aqui se você quiser economizar crédito eu não quero gastar meus créditos vocês podem usar uma ferramenta livre a segunda opção a segunda opção só funciona se o artigo for aberto porque esse artigo da oração ele não funciona ou seja ele desculpa ele 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 não está aberto o artigo não está aberto mas se você pegar por exemplo um artigo aberto por exemplo vamos pegar por exemplo aqui pig e seria seria um estudo de oração eu vou pegar o wikipedia daqui o wikipedia tá vendo aí uma página inteira tá vendo aqui a página inteira que você faz que é o mesmo truque só que agora você vai pegar uma página você vai aqui no 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 da da microsoft você vai abrir a página você vai entrar aqui no cantinho aqui você vai abrir o chatbot deles né lembrando essa ferramenta é a mesma coisa que está por trás que o chat ebt tanto na minha ferramenta quanto na ferramenta do chat ebt mesmo quanto nessa ferramenta é o chat ebt você pode fazer o seguinte rezar funciona aí você pode assim você está vendo aqui fonte com base na fonte você escolhe esse site ou essa página esse site esse site ou essa página essa página aqui tá vendo aqui vai fazer a mesma coisa anteriormente só que ao invés de usar um pdf vai usar página você pode usar então se o artigo que você quiser se o artigo que você quiser responder em espanhol eu uso muito esses truques como eu falei eu estou trabalhando para que vocês não precisem de fazer tudo no academic i ele criou um parágrafo aqui estou trabalhando para que vocês possam pegar isso aqui e colocar como anotação então se você quer salvar meus créditos não quero gastar os créditos que eu tenho vocês podem fazer isso pode usar as ferramentas livres e só usar o academic i quando a ferramenta livre não tiver opção isso aqui esse que você copiou aqui esse parágrafo eu estou trabalhando para que vocês possam pegar isso e salvar no academic i no momento vocês não conseguem fazer isso mas eu trabalho para vocês fazerem prometo eu também vou ver se eu consigo fazer um plugin não criei plugin nunca criei plugin mas eu sei que é possível fazer se eu consigo fazer com que vocês consigam copiar isso direto sem precisar de fazer isso mas essas coisas a gente vai trabalhando aos poucos é isso pessoal como prometido eu vou voltar de tempo em tempo com inovações nessa ferramenta acadêmica boa boa pesquisa e bons estudos e bons estudos